cultinhasvegetarianas arroba gmail.com Namastê Vamos agora fazer o chutney do dia Hoje vai ser de manga verde A gente vai botar um pouco de gui na panela pra começar a fazer o tempero da maçala E hoje já tá um clima um pouco mais quente já Não tá tão frio quanto tava nos outros três vezes Então o nosso chutney hoje vai ser um pouco menos apimentado porque senão pode deixar a galera com algum grau de queimação Então o chutney a gente sempre olha pra como tá o clima pra saber o quão forte a gente vai fazer o chutney Esse chutney de hoje é de manga verde E a gente vai usar sempre as frutas no ayurveda durante a refeição elas mais verdes de preferência super verde ou seja quando a gente compra uma coisa na feira e tá verde na verdade ela já tá no processo de amadurecimento Uma ayurveda mais tradicional a gente usa de uma maneira que é ripe fruit mesmo que é aquela fruta que se você deixar uma eternidade fora ela verde ela estraga ela não fica ela não entra no processo de amadurecimento Então hoje a gente só vai usar maçala capa não vai usar pimenta malagueta porque a pimenta malagueta é muito mais forte e a maçala capa é super perfumada é bastante picante também já é suficiente aí beleza como vocês já viram nos outros vídeos a gente vai primeiro medicar e seguir ou seja a gente vai fazer com que ele passe por um processo de despertar o princípio terapêutico do tempero antes de botar a manga a gente já fez um de mamão já fez outro de abacaxi e agora a gente tá fazendo de manga um também que é muito clássico muito conhecido pode pegar um que é muito conhecido também é o de coco de coco a gente vai fazer mais no verão e aí é o chutney que o pita pode comer no verão só dá pra fazer chutney de coco de uma perspectiva mais ayurvédica tá então a manga ela gera um certo aquecimento que permite que o muco seja derretido e agora a gente vai falar um pouco sobre o cardápio de hoje hoje a gente tem o que é beterraba cozida que tem uma propriedade bem boa de fazer com que o corpo aqueça suavemente sem aquecer demais agora na primavera a gente quer aquecer suavemente sem aquecer demais a gente tem um pouco de macarrão porque é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a comer mas nessa época a gente poderia comer muita cevadinha cevada painço alguns alimentos que são mais desligentes que secam mais mas não é muito da nossa cultura quinoa também entra nesse caldo aí e é bom ou também alguma forma de um arroz integral cheio de picante porque o arroz integral é um pouco pesado nessa época a gente quer evitar comisas pesadas a gente está fazendo hoje o macarrão integral que ele é pro dia que já está um pouco mais quente as pessoas têm capacidade de gerir bom aí isso daqui está aqui no fogo baixo está virando uma alquimia ayurvédica de cada vez mais aquelas coisas que antes eram temperos passarem a ser maçala maçala tem essa concepção de que ela é mais do que um tempero ela é um efeito terapêutico que você está passando para a comida do efeito que você quer então no verão essa maçala que a gente vai usar aqui vai ser uma maçala mais pita para a gente ter uma capacidade picante sem que seja exagerada e que irrite que impiteça mais a galera então vamos lá qual é o cardápio? é beterraba esse pouco de ó agora começou a soltar o cheiro humm isso é bom beterraba é o trigo né um carboidrato simples outro carboidrato complexo brócolis brócolis ou esse a gente botou alguns legumes que são mais leves e mais aéreos nesse macarrão para ele ficar mais fácil de digerir e é pega um pouco de água para ver a gente também vai usar é cenoura no macarrão porque isso é para a pessoa comer um pouco menos de massa e comer um pouco de coisas mais fáceis de digerir que aumentam a sua capacidade de digestão ok hoje a gente já não vai precisar usar pode botar isso daqui é só para dar uma cozinhada e a gente vai botar um pouco de açúcar mas hoje a gente não precisa usar uma quantidade tão grande de açúcar nesse chutney então vai ter o bolinho que é para ser o trigo só uma graminha por refeição e também na parte de terminar a gente botou um feijão é azul que é vermelho? é azul que a gente não achou vermelho que é um feijão também que vai aumentar a capacidade de digestão vermelho é uma coisa assim que normalmente tem mais agne nele por isso que é vermelho e no final vai ter os legumes então a ordem da comida é primeiro a parte mais carboidrato simples que é a sobremesa junto com a a a berinjela junto com a beterraba depois o macarrão junto com o feijão e no final mais os legumes se você puder comer nessa ordem isso facilita o processo digestivo porque o A.I.O.V. além de ser uma comida gostosa é uma comida que você digere bem tá? isso daqui vai ficar cozinhando agora uns 15, 20 minutos a gente vai botar alguma dose de provavelmente hoje vai ser mel aí a gente só vai botar o mel quando terminar se não for mel vai ser o açúcar mascavo vai depender quando você mistura mel e guia você tem que tomar cuidado pra botar em proporções bem diferentes então é tipo um pouco de guia e muito de mel ou muito de guia e pouco de mel tá? porque assim não fica difícil digerir as duas coisas juntos mais informações sobre A.I.O.V. visite o canal do Thiago Namastê no Youtube www.youtube.com barra Thiago Namastê e o site www.thiagonamastê.com sou terapeuta A.I.O.V. faço a parte de orientação alimentar qualquer informação você pode me mandar um e-mail também pra namastê.tiago arroba de e-mail.com diga o dedo alimentação A.I.O.V. inteligente gostosa sensacional E.I.O.V. Obrigado.